Em breve, vocês vão conhecer uma família pra lá de Bagdá. Eles são malucos, são engraçados e vai fazer todo mundo se divertir. É a família 4K. Vamos conhecer os integrantes? Se liga só, pessoal. Canguinha. Ele gosta de economizar, não mede esforços pra não gastar dinheiro. Canguinha. Didinha. Ela é estressada, o fudelo acometa na nuca e termina no criquito. Ela é a Didinha. Esse rapaz não quer saber de mulher dando ordem nele. Agressivo, durão. Ele é o Teuzudo. Carrocinha. Essa aqui gosta dos animais. Não fale mal dos animais perto dela. Ela também bate no marido. Essa é a carrocinha. A Faixinha. Ela é irritada. A Didinha chama ela de fud guarda-roupa. Ela é a Faixinha. Marolinha. Marolinha. Ele tá sempre no mundo da lua. Nunca sabe qual é o assunto do momento. Mas se ouviu falar em erva, aí ele aparece. Marolinha. Cozinheira. 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 Ela faz os melhores bolos de coco do mundo. É a Cozinheira. Ela é dondoca. Ela gosta de luxo. Ela é a Tiffany. Meu Leraman e Gentleman. Ele gosta mesmo de causar. Zé Pinguinha. Se a cerveja acabou, ele vai embora. Zé Pinguinha. Pois é, toda essa turminha vai se encontrar aqui na Família 4K em breve. E é um oferecimento de Júlia Cabelos Hair e também de Bardo Badalo, que tá oferecendo a Família 4K Diversão Emoção com episódios inéditos aqui.